Uns quinhentos metros, na verba da estrada, uns quinhentos metros, estão quinhentos mortos com os olhos abertos, estão quinhentos mortos com os olhos abertos. A morte num sopro, escolheu-se aos olhos, e nem tiveram tempo para fechar os olhos, e nem tiveram tempo para fechar os olhos. Eles bem sabiam dos bancos da escola, como os homens dignos sucumem na guerra. Mão firme empunhando, a espada ou a pistola, morrendo sem ceder, nem um pobre de terra. Pois é, pois é. Mas veio-lá bomba, fulgurante com mil sóis, E nem tiveram tempo para serem heróis, e nem tiveram tempo para serem heróis. Eles bem sabiam que o último pensamento devia estar reservado para a pátria amada. A saber sabia, mas veio-lá bomba, destruiu tudo no momento, E nem tiveram tempo para pensar em nada. E nem tiveram tempo para pensar em nada. Agora 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 Na barba da estrada Não nos 500 metros Está que quinhentos morros, com os olhos abertos Estão quinhentos morros, com os olhos abertos Estão quinhentos morros, com os olhos abertos Aplausos